Vai a pé que eu vou de camelinho Vai a pé que eu vou de camelinho Vai a pé que eu vou de camelinho Eu estava passeando no meu velho Camelinho ofereceu uma carona pra um lindo envolvido O moleque mó tirado falou que era queimação Não queria a carona, só andava é de carrão Falei então pra ele, cai fora a mané Vai de busão ou então tu vai a pé Passou uma novinha no lindo carrão Ofereceu uma carona, ele aceitou então Quando chegou mais na frente, vejo o que aconteceu O carrão tava quebrado e o novinho se mudou Eu mandei assim pra ele, se liga aí novinho Vai a pé que eu vou de Camelinho Vai a pé que eu vou de Camelinho Logo que ele me viu, ficou bobo e sem graça Me chamando de amor, me chamou até de gata Olhou para o cabelo com os olhos de pitão Me pediram mil desculpas querendo dar carona então Então falei pra ele quem mandou ficar de marra Agora vai andando até chegar em casa Eu em mim se cara, hein, falei para o novinho Vai a pé que eu vou de Camelinho 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 Vai a pé que eu vou de Camelinho